Boa tarde, galera. Bom dia. Então, hoje eu vou falar sobre como as ferramentas do Google podem nos ajudar com relação à nossa organização do dia, do professor ou do aluno no ensino superior. Uma das primeiras dicas que eu vou dar é essa ferramenta maravilhosa que eu gosto muito, que é a do Google Keep. Eu uso o Google Keep como se fosse meu caderno. Eu coloco aquilo que é um código de cores, coloco foto, coloco informações em áudio, isso. Coloquei até uma foto aqui que eu peguei na internet, eu tirei uma foto e eu posso clicar aqui nesse botão capturar texto da imagem. Olha o que acontece. Ele já transcreve tudo que apareceu na imagem para mim. Vou colocar um título para eu conseguir me organizar depois. Organização conclusiva. Posso até dar uma cor para essa anotação. Pronto. e já fica aqui como se fosse o meu caderno. Olha, todo o meu caderno, posso colocar marcadores, posso botar caixa de seleção. É muito boa a ferramenta para fazer anotações, guardar fotos. Então, isso pode te ajudar como se fosse o seu caderno virtual, que está sempre disponível no seu celular, no computador ou na sua mão, na organização dos seus estudos ou no planejamento das suas aulas. Eu vou lá na minha apresentação. Eu coloquei aqui um vídeo. Posso até colocar de novo. Vou inserir vídeo. E vou colocar um vídeo aqui, meu mesmo, sobre a minha rotina de educação inclusiva. A ferramenta do Google Explorer já me ajuda a organizar o layout do vídeo. Olha que legal. Coloquei até um slide em branco aqui e vou recuperar aquela nota do Google Keep. Uma nota aqui, olha só. Peguei, arrastei e vou arrastar dentro do meu Keep. Olha, ele já trouxe para mim a anotação toda pronta, colocada aqui. Vou só dar uma organizada aqui no tamanho, no layout. Vou ver aqui que o Google, o botão explorar, ele me ajudou a organizar. Eu quero fazer uns slides mais escuros. Eu achei isso aqui que ficou ótimo. Olha que pronto. Então, já coloquei aqui educação inclusiva, o objetivo da aula, um vídeo. Coloquei aqui um link para a emenda da disciplina. Quando eu clico aqui no link, ele já abre direto a emenda da disciplina que eu quero, que eu estou trabalhando. Esse aí pode dar muito ao professor. Já está aqui. Ótimo. Coloquei um vídeo de explicação também. E depois desse vídeo, eu quero trabalhar um mapa conceitual com os meus alunos lá no Jamboard. Então, o que eu vou fazer? O Jamboard é uma outra ferramenta muito legal. Estou construindo aqui um mapa e eu quero que meus alunos construam comigo esse mapa conceitual. Eu vou vir aqui, compartilhar. Vou pegar esse link público que eu deixei. E vou colocar lá na minha apresentação. Link para o Jamboard. Vou inserir o link aqui. Vou até inserir na imagem também, que eu acho que fica até mais legal. Colocar, Contra e V, Aplicar. Então, agora, deixa eu só mostrar para vocês como está ficando a minha apresentação. Vou até dar um layout mais escuro nela, que eu gosto. Vou usar esse tema preto simples aqui. Ele vai dar uma arrumada em todo o meu documento. Olha que legal como ficou. Em poucos passos, deixa eu apresentar para vocês verem. Tem muitas funções. Aqui, o vídeo da aula, o vídeo que já está disponível para vocês verem. A emenda da disciplina, os crescimentos pedagógicos e o link para a galera entrar no Jamboard também. Está vendo? Então, esse Jamboard eu estou usando para fazer um mapa conceitual. Vou até inserir aqui mais uma informação. Olha, eu vou clicar aqui. Vou duplicar isso aqui, porque eu acho que está faltando uma informação. O público-alvo é a educação especial, é a família, é a escola e é também o aluno, né? Então, eu vou colocar aqui, aluno. Olha como é rápida essa ferramenta, ótima. Então, já coloquei aqui. Vou até sublinhar. Esse daqui é sublinhar, não envolver melhor. Estou envolvendo aqui com o mouse mesmo, mas... Beleza. Isso pode me ajudar na criação de mapas conceituais, de brainstorming, sobre educação inclusiva. Então, esse enfeiamento me ajuda muito a fazer uma construção junto aos alunos e depois eu posso simplesmente salvar isso como um PDF ou como uma imagem e mandar para a turma ou para o sala de aula da turma, que eu já vou falar daqui a pouquinho. Deixa eu fechar essa tela. Criei também uma avaliação ou uma pesquisa de campo no Google Formulário. Já está aqui, ó, prontinha. Muito bom, muito fácil de fazer. E vou entrar lá na minha sala de aula. Aqui está o meu Google Sala de Aula. E vou criar uma atividade. A atividade... Já tem mais daqui, ó. E vou adicionar um material para a turma, um material de estudo, material de estudo sobre educação inclusiva. Posso botar aqui que é a aula 01 também. Vou vir aqui no meu Drive. Olha como é fácil distribuir materiais para a turma ou para os alunos da sala de aula. Olha mais. Vou pegar aquele slide. Coloquei aqui. Ótimo. Já coloquei material. Postar. Já estou postando a minha sala de aula. E todos os meus alunos vão ter acesso ao material de estudo sobre educação inclusiva. Já tem algumas coisas de revisão. Já tem algumas coisas ligadas ao primeiro bimestre. Olha como é fácil. Eu também posso criar uma atividade, uma tarefa, em que eu quero que os alunos entrem no documento e contribuam com as informações pertinentes. Olha que legal. Venho aqui também no Google Drive. E vou adicionar esse doc aqui sobre educação inclusiva, em que eu estou construindo junto com meus alunos, junto com outras pessoas. Eu, na verdade, quero que todos os alunos possam editar esse documento. Esse documento está aqui. Então, esse documento está compartilhado. Todo mundo está inserindo alguma coisa. As pessoas estão colocando aqui, quando editaram, opinião sobre as coisas. Está todo mundo editando junto. E eu vou colocar esse documento para que os alunos possam contribuir. Vou botar ele, inclusive, no tópico revisão. Criar o tópico revisão. Criar a tarefa. E essa tarefa já está pronta para os meus alunos fazerem, olha, no tópico revisão. Viu, gente? Muito fácil de ir contribuindo. E quero também criar uma tarefa em teste que eu quero que valha 10 pontos. Faça este formulário sobre seus conhecimentos de educação inclusiva, que é a área que eu estou trabalhando aqui. Vou até tirar esse formulário aqui e vou colocar aquele que eu criei também, que está aqui. Olha. Criei também o formulário de avaliação, já está aqui. Olha. E essa aqui é a nova funcionalidade. Ele já deixa até no modo quiosque. Vou importar as notas. Beleza. Criei a tarefa. Já, no mural está, todas as atividades vão sendo faladas, os avisos da turma. Aqui as pessoas que estão na sala de aula e nas notas, assim que eles forem fazendo as atividades, as avaliações, elas vão chegando aqui. Viu como no ensino superior, essas ferramentas do Google, elas dão a mão na roda? Lembrando que todas as atividades, elas ficam aqui disponibilizadas no Drive. E não acabou. Eu posso, por exemplo, aqui do meu... Eu estou nesse documento aqui e eu quero terminar esse documento. Depois, eu posso adicionar uma tarefa. Estou usando o atalho de tarefas que está aqui do lado. E vou adicionar uma tarefa dizendo, terminar de preencher o documento. E eu posso editar essa tarefa e colocar uma data. Tem que terminar de preencher? Até o dia 21, isso vai estar ligado à minha tarefa. E eu posso colocar aqui, como subtarefa, pedir apoio ao professor para tirar dúvidas. Para não esquecer de perguntar, para não esquecer de fazer as coisas. Criei uma tarefa. Isso aqui está ligado à minha agenda, vai ficar me lembrando. E também tem o Google Agenda. que eu posso marcar, por exemplo, amanhã, o evento, para eu pedir ajuda ao meu professor. Pedir. Vou marcar. Reunião com o professor. Vou marcar aquela reunião com o professor. Amanhã, de 3 às 4 da tarde. Já está aqui. Então, já marquei a minha reunião com o professor. Já está na minha agenda organizada. Posso colocar notificações para ele me avisar sobre esse evento. Criei uma tarefa para me lembrar. E tudo isso está ligado à agenda da turma e à agenda da sala de aula. Viu, gente? Como é fácil, como é legal trabalhar com essas ferramentas do ensino superior. Elas ajudam muito. E ajudam muito também na personalização do ensino de cada aluno. Usando o método de ideias ativas. E tudo aquilo que a gente tem para transmitir e ter uma experiência legal de aprendizagem com os nossos alunos. Ok, gente? Qualquer dúvida, entre em contato com o nosso time. Porque nós vamos estar sempre à disposição para colocar tudo. A te ajudar em todas as tarefas. Tá bom? Muito obrigado.